Vinda o labor desta vida Quando a morte ao teu lado chegar O destino há de ter tua alma Qual será, no futuro, teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Meu pai